Bem, muito boa tarde e bem-vindos a mais um episódio dos seminários, bem, não é bem episódio, é mais um seminário, mais um seminário de cultura material da ciência, um espaço que eu saiba, acho que único em Portugal, onde se discutem problemáticas, métodos, fontes, questões contemporâneas associadas sobretudo às fontes materiais, no sentido de fontes primárias, hardcore, em mil e uma áreas do saber, a maior parte das vezes é na história, na história da ciência, mas pode ser noutras áreas do saber, portanto este é o espaço realmente em que pessoas que têm feito investigação recente, ou seja mestrado, seja doutoramento, seja até artigos, que vêm aqui e partilham algumas dificuldades, esses desafios, que são cruzar fontes materiais com fontes iconográficas, com fontes documentais e que implicações é que isso tem para a historiografia e em geral para os métodos associados à investigação. Hoje temos uma convidada muito, muito, muito especial, que está em casa, está em casa em dois sentidos, está na casa dela, acho que eu, não é, Catarina? Sim, sim, sim. Mas também está em casa no museu, porque ela neste momento está a fazer um trabalho magnífico, integrar a equipa da Noite Europeia dos Investigadores, que, by the way, é na próxima, já agora, fazem um bocadinho de propaganda, oh Catarina, é na próxima sexta-feira. Sim, boa tarde, próxima sexta-feira, a partir das duas e meia, venham estar connosco no site noitesinvestigadores.org. É isso mesmo, noitesinvestigadores.org, vamos aproveitar e pôr aqui também o link e, portanto, ela está a fazer um trabalho importante, deixar tudo preparadinho para que corra tudo bem e está a correr lindamente, vai ser de truos, um dos melhores programas online que alguma vez foi preparado em Portugal, de aproximação entre os investigadores e a comunidade científica, a comunidade, a sociedade, e, portanto, não percam. Mas hoje não é para falar sobre a Noite Europeia dos Investigadores, que a temos aqui, temos a Catarina e eu até queria começar, antes dela começar a falar do tema, do assunto que nos traz aqui, que tem a ver com autenticidade, objetos do século XVIII, século XIX, etc. Queria que tu fizesse uma breve apresentação do teu próprio percurso, que é sinuoso, mas interessante, sinuoso, mas interessante. Nem tudo tem que ser completamente sempre predestinado, não é? Quer dizer, as coisas vão-nos acontecendo e ela tem um percurso, de facto, muito interessante, que nos vai agora explicar e depois vai então entrar no tema deste seminário. Obrigada, Catarina, por teres aceito. Ah, outra coisa é que a Catarina também está em casa. Na realidade são três coisas que ela está em casa. Casa, Ney e também ela é, na realidade, a moderadora destes seminários. Certo? Certo. E, portanto, hoje só estou aqui a substituí-la porque ela não se pode moderar a si própria e para ter alguém do museu, no fundo, a fazer-lhe as honras que são devidas de apresentação e de moderar. Mas ela é, de facto, e agradeço também isso, Catarina, tu teres-te oferecido para moderar e já temos aí um programa fantástico para 2021 de seminários extraordinários, não é? Portanto, obrigada, Catarina. Faz lá, então, para quem não te conhece, uma apresentação da tua vida até agora. Obrigada, Marta. É, como a Marta disse, o prazer sempre participar e colaborar com o Museu Nacional de História e Naturales da Ciência. E, para quem não me conhece, eu há muitos anos fiz uma licenciatura nas Belas Artes, em Design de Equipamento. à falta de uma licenciatura em Estudos de Cultura Material, que continua a não existir em Lisboa, como especialização a nível de licenciatura, onde, de facto, aprendi imenso sobre muitas áreas das Ciências Sociais, da Antropologia, à Sociologia, à Museologia e materiais esses que eu continuo sempre a usar e continuei sempre. A licenciatura em Design tem um bom ângulo para a Cultura Material, não é? É o único que havia. É o único que havia porque, na altura, não hoje, mas na altura a licenciatura nas Belas Artes era muito virada para todo um componente de teoria e de, não teoria no péssimo sentido, teoria no sentido das áreas auxiliares ao design. E, portanto, Projeto Design era sempre auxiliado em uma forte componente em Estética, Sociologia, Museologia, Antropologia, etc. E eu tive Antropologia com o José Fernandes Dias, que nos dava Cultura Material. Ah, meu Deus. Um dos meus heróis. E, portanto, não há outra formação em Portugal que tu pudesses ir fazer que eu considero eu que fosse melhor, na altura que eu fiz, do que esta. Portanto, foi sempre esse o meu objetivo. Entretanto, depois comecei a trabalhar em educação em museus e em serviços educativos e fui parar ao Museu de História Natural com o convite para fazer atividades para os mais pequeninos no Departamento de Zoologia. E foi aí que eu descobri o Museu Bocage e, de facto, me dediquei à museologia da História Natural, porque, de facto, fiquei sempre muito insatisfeita de trabalhar. Portanto, foi mais ou menos na mesma altura em que eu abri o mestrado em Curadoria nas Belas Artes, mas eu também já estava farta das Belas Artes por essa altura. E depois fiz, então, formação em estudos sobre museus no ISCTEN, na altura em que abri o curso de Museologia. E, posteriormente, ao encontrar-me com as fontes do arquivo, que eu justamente vou falar do arquivo histórico deste departamento, aí percebi que tinha que ir pela História da Ciência e que era essa área, quando eu descobri a área da História da Ciência, com a professora Ana Simões e o professor Henrique Leical, que era a área mais com a maior movida nas últimas décadas, com o maior interesse de inclusão e que, de facto, me iria permitir lidar com aqueles documentos, porque, na verdade, o museu, este museu especificamente, por ser um museu universitário, por ser de todas as características que tem, é um museu que nunca esteve muito aberto ao público e, portanto, não havia um grande discurso que eu pudesse analisar do ponto de vista da museologia e da representação museológica, mas sim do ponto de vista do que é que é um museu de investigação. E, portanto, a partir daí, então, nos últimos 10 anos, enfim, já são muitos anos, é que eu me dediquei, de facto, a este arquivo com uma grande paixão, porque, de facto, é um arquivo único na Europa e que nos vai permitir trabalhar durante a desafio. Sim, e tu fazes parte de uma geração de jovens historiadores, mas não só investigadores em geral, em biologia, que começaram a dinamizar muito aquele arquivo, não só do Museu Bocaz, a gente já vai explicar o que é o Museu Bocaz, mas, de resto, que é um arquivo que está acessível e que se pode encontrar hoje no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, que congrega, no fundo, todas as fontes, os espólios documentais das instituições que o precederam, não é? E o Museu Bocaz é uma das instituições que precedeu o Museu Nacional de História Natural e da Ciência. E, portanto, é um arquivo que eu convido os investigadores a conhecerem melhor, a usarem, está catalogado, não no detalhe, mas no macro. Portanto, tem um guia de fundos e tudo, portanto, é um arquivo que ainda tem muito para dar e já tem dado várias teses e pós-docs e tem sido muito, muito... ainda bem, que traz, de facto, uma nova luz, como tu dizes, às narrativas construídas. Então, e hoje vais-nos falar sobre o quê? Diz-nos lá. Eu hoje vou falar um bocadinho da investigação que fiz na tese de doutoramento. Eu tive a oportunidade neste mesmo seminário, já há muitos anos, apresentar também um bocadinho do que tinha feito a nível da dissertação do mestrado. Uma pena não gravámos, não é? Agora que eu convido... Agora estamos com esta oportunidade, sim. Exato. Nunca gravávamos nada, era tudo ali, não é? Exatamente. E agora fica para a oportunidade. Agora temos a oportunidade de pensar num arquivo, não é? É isso, é isso mesmo. É muito positivo. Sim, vou falar, vou avançar mais ou menos capítulo a capítulo, só para que, no fundo, fazer um bocadinho de publicidade àquilo que eu fiz e que já ficou feito e que em breve será publicado como artigo, mas sempre do ponto de vista do que é que eram os conceitos de autenticidade do espécimo, habitat e proveniência, para assim podermos, de facto, se calhar, a partir deste estudo de caso, pensarmos um bocadinho o que é que são os estudos históricos de proveniência. Eu irei falar disso então um bocadinho no fim, para ver se... Bom, ao longo de toda a apresentação, na verdade. Muito bem. Dei aqui uma abordagem muito específica nesta apresentação. Muito bem. Então, começa. Vamos lá. Então, vamos... A partir... Não sei se conseguem ver o meu ecrã. Conseguimos, está perfeito. Está tudo bem. Está perfeito. No YouTube ainda não está. Sim, mas tem um delay, não te preocupes. Começa a falar. Então, o que é que eu quero falar aqui hoje? Portanto, eu apresentei em 2013 alguns resultados da minha dissertação de mestrado, hoje venho aqui partilhar convosco esta investigação da tese de doutoramento, do ponto de vista da cultura material, mas então, como eu estava a dizer, também dar pistas para o desenvolvimento aqui neste fórum, que é este seminário de cultura material, que eu acho que pode ser de facto, como a Marta disse, é um espaço único de discussão em Portugal e, portanto, era bom conseguirmos, então, a partir daqui, ser o mote de uma discussão mais alargada acerca do processo a que se tem dado o nome de descolonização dos museus e das coleções, em particular aquilo que se chama a descolonização das coleções científicas, um tópico em que eu vou estar a trabalhar intensamente nos próximos dois ou três anos e que muito me entusiasma e, portanto, é esse o enfoque desta apresentação. Começando pelo início, como sempre se deve fazer, o que eu vos vou apresentar é o resultado de muitos anos de análise do arquivo de correspondência científica do cientista José Vicente Barbosa do Bocajo e do seu papel enquanto diretor da secção zoológica do Museu Nacional de Lisboa, que era sítio na Rua da Escola Politécnica, no edifício, grosso modo, no edifício que estamos a ver hoje e ali, portanto, no segundo andar do edifício, onde ainda hoje estão muitas salas de exposições. Hoje em dia são tudo salas de exposições, eram salas de coleções, algumas abertas ao público já na altura. De facto, o museu passou a ter este epíteto de Museu Nacional de Lisboa só a partir de 1861 e 1862 e eu foquei-me então na minha tese, portanto, só em 1905 é que passa a ter este nome de Museu Bocajo, em honra justamente deste primeiro diretor. Na minha tese eu olhei para a política de coleções que o Barbosa do Bocajo fez, criou, construiu, enquanto membro de uma elite de lisboeta ligada ao poder político e enquanto responsável também de vários cargos científicos e políticos no período entre 1862 e 1881. Mas a história que eu conto na minha tese é também a história de uma disciplina científica, é a história da taxonomia e dos seus progressos face ao desenvolvimento e co-construção de uma outra disciplina, a zogeografia. A partir deste prisma, os esforços da agenda científica ligada à investigação científica, baseada em coleções, feita neste museu zoológico, torna-se impossível de distinguir da agenda política e diplomática de Portugal e da Europa face a um novo olhar, entre parênteses, ganancioso para o continente africano, a fauna e a flora e os recursos minerais destes neste período. Para quem não conhece, uma breve história da secção zoológica, muito rapidamente. Só avançar para aqui para o meu amigo de muitos anos. Antes de 1862, as coleções zoológicas de Lisboa, e felizmente já há bastantes trabalhos sobre isto, eram tanto as nacionais, as coloniais e as da coroa, sofreram diversos enquadramentos institucionais que atravessaram lugares como o Palácio da Ajuda, as salas do Museu da Academia das Ciências e também as salas do Palácio das Necessidades. Quando elas foram, então, encaminhadas para o Museu da Escola Politécnica, e isso também não foi um processo muito rápido, não aconteceu de facto logo em 1862, o propósito inicial era educativo, mas era também de gestão das coleções, a nível, digamos assim, de uma infraestrutura nacional e o estabelecimento de um quadro técnico e científico mais adequado e, se possível, mais estável e que pudesse, de facto, fazer com que existisse um museu nacional. E isso era, de facto, uma, apesar do nome parecer estranho, Museu Nacional de Lisboa, não é? Portanto, importa aqui, se calhar, sublinhar um bocadinho a genealogia deste epíteto, que ainda hoje o Museu Nacional de História Natural e das Ciências da Universidade de Lisboa, portanto, continua a ser o Museu Nacional e da Universidade de Lisboa, na carreta toda uma história que vem desde os últimos 150 anos, ou 170, que nasceu de uma necessidade institucional de, em tempos do liberalismo, criar uma estrutura científica nacional que representasse a nação. E, portanto, toda essa ideia que teve por trás da, digamos assim, transformação de algumas instituições que eram museus reais, por exemplo, em museus nacionais. E, portanto, essa estrutura veio substituir o que era anteriormente o Museu Real na ajuda e tal, e essa mudança política de nome tem toda a importância na representatividade do espaço público em Portugal. Este estabelecimento teve na sua género, então, essa ambição de substituir o Museu de Coimbra, que era o Museu da Universidade, o Museu Real na ajuda, o Museu da Academia, e criar, mesmo que fosse só em nome no início, um espaço para as coleções que se criam nacionais. Nacionais, neste caso, e para o José Vicente Barbosa do Bocage, inclui as colónias, inclui as colónias, inclui todos os espaços e territórios do então Império Português. Era importante, então, criar as infraestruturas para que as coleções se conseguissem preservar em condições, digamos assim, como elas diziam também, e captar os recursos humanos e financeiros, para construir, na prática de raiz, apesar desta história longa, um museu com coleções de fauna portuguesa e da fauna colónia. Como eu já escrevi em muitos outros lados, o José Vicente Barbosa do Bocage desenvolveu, portanto, uma grande política de coleções. Eu quero aqui só voltar atrás. É sempre muito importante mencionar, porque eu falo muito de coleções e não mostro nenhum exemplo de nenhum espécimo, porque os espécimos, a maioria dos espécimos deste museu do século XIX e do século XX, muitos tipos, muitos espécimos muito, muito, muito importantes para a história do Império e para a história da ciência em Portugal, foram destruídos, de facto, no famoso incêndio de há mais de 40 anos, em 1978, que apesar de ter sobrado alguma coisa, de facto, não é um desaparecimento total, temos vários espécimes que conseguimos recuperar através de outras coleções, etc. Mas, sobretudo, o que é que nós temos? Nós temos um grande arquivo com material documental muito diverso, uma parte muito grande, por exemplo, e que eu vou falar hoje, entre os anos 1880 e 1886, mais ou menos ali a década de 80, quando também está o Arruda Furtado, para quem conhece o famoso naturalista açoriano que se correspondeu com o Darwin, famosamente, nessa década de 80 há um material muito extenso de espólio de catálogos do museu, portanto, todos manuscritos, e é isso que eu vou falar daqui a já alguns minutos, mas também, mais ou menos, pensa-se nos anos 40 do século 20, o sobrinho do José Vicente Barbosa do Bocajo fez uma doação para o museu da sua correspondência científica, dos seus burrões, de todos estes materiais que às vezes tinham ilustrações, por exemplo, que eu estou a mostrar, de toda a correspondência que ele teve e manteve durante décadas a fio, não é toda, mas uma parte daquilo que estava guardado na casa dele, em dois caixões muito grandes. Ele desenhava bem, Catarina, ele desenhava bem. O desenho não é dele, o desenho não é dele. Esta é uma carta recebida, portanto, aqui nós tivemos que, eu tive que confirmar e conferir com arquivos em, penso eu, cinco cidades diferentes que eu consegui incluir na tese de doutoramento. Madrid, Paris, Berlim, Leiden e Londres são os cinco arquivos que eu usei também na tese de doutoramento para ir buscar as cartas, de facto, escritas pelo Barbosa do Bocajo. A mulher do Barbosa do Bocajo, a Teresa Roma do Bocajo, obrigada por teres perguntado isso, de facto desenhava muito bem. Ela foi, aliás, aprendeu a desenhar e a pintar a óleo com um dos grandes mestres naturalistas justamente do romantismo português e ela, sim, desenhava bem. Não sabemos, não temos ao certo, ela tem uma persona ainda mais apagada que a do Bocajo e, portanto, é difícil. É mulher, logo desde logo é mulher, não é? Sim, sim, mas é mesmo, há um caráter deste casal e eles com o filho, há uma estrutura familiar que é também bastante específica e bastante gênera. Interessante. E ela, de facto, sabemos que desenhava muito bem, há no arquivo, por exemplo, o desenho de uma lebre, uma aguarela muito pequenina, uma coisa singela, que é uma maravilha, terá sido usada ou não em alguma das obras científicas, ainda não encontrei nenhum vestígio disso. Agora, o ponto é que o Barbosa do Bocajo não desenhava assim tão bem, o Félix Brito de Capelo desenhava muito bem. O Félix Brito de Capelo tem uma formação mais, também, digamos assim, diversificada e era, de facto, desenhista e gravou, fez as gravuras para várias das primeiras obras científicas. Não só do Barbosa do Bocajo, como as suas próprias. Portanto, há toda uma série de valências que os naturalistas tinham que ter, mas que o Barbosa do Bocajo não tinha necessariamente. Ele faz os desenhos esquemáticos, quando é preciso, mas não tem rasgo de pincel ou de lápis, que se possa ver. Para não me distrair muito. Então, estava a dizer, o sobrinho do Barbosa do Bocajo, nos anos 40, então, faz esta grande doação dos papéis científicos, que juntamente com aquilo que já estava, também a nível de, digamos assim, mais arquivo corrente do Museu Bocajo, permite que, então, nos anos 70, se tenha criado o arquivo histórico do Museu Bocajo, pelas pessoas que estavam a trabalhar no museu na altura. Não eram arquivistas profissionais e, portanto, o arquivo não é, tem um catálogo, como a Marta também, ao bocado, disse, de facto, é um catálogo que se pode usar, mas é um catálogo que se tem que ler com esta camada interpretativa específica, primeiro que tudo, não é? Portanto, porquê que foram juntadas as coisas e separadas as coisas, muitas vezes, da maneira que foram. O que dificulta, portanto, um bocadinho o acesso à parte, digamos assim, a uma capacidade interpretativa do historiador. No entanto, o que interessa é que os materiais estão e chegaram até nós, ainda há uma pasta de arquivos, desculpem, de documentos que não tinha sido identificada ainda para o arquivo e que, com o arquivista que esteve anteriormente, o Vítor Jens, ajudei a fazer identificação e limpeza de documentos, etc., aqui há uns anos. Portanto, juntámos uma data de materiais, nomeadamente o draft, o burrão, do livro que nunca chegou a ser publicado, do Barbosa do Becajo, sobre os mamíferos de Angola e do Congo. Portanto, é o terceiro volume daquilo que iria ser, daquilo que foi o projeto da fauna das possessões portuguesas na África Ocidental. O que foi aquele grande projeto, em termos de livro, de coffee table book com ilustrações, etc., e portanto mais político. Bom, então vamos ao índice da tese. A minha tese foi escrita em inglês, mas para traduzir eu começo com esta questão, a taxonomia, como sabem, é a ciência de chamar nomes às coisas e, portanto, como aliás já aqui comecei neste preâmbulo por mencionar a questão do que é o Museu Nacional e como importante politicamente esse nome. De facto, há aqui uma questão de nomes que é muito importante e eu comecei por aí, portanto, pensei que essa era, de facto, a narrativa que juntava todos estes eventos e todos os casos que eu quis estudar nos vários capítulos. O primeiro capítulo é o Museu Nacional em Lisboa, portanto, que trata justamente toda esta logística, por um lado das coleções, mas também de como é que se organizava o museu, tendo em conta aquilo que é possível tirar das fontes. No segundo capítulo eu tratei do que é que são convenções em ciência e o que é que essas convenções que são universais versus uma ciência que se quer nacional, neste caso do questão específica do Museu Nacional de Lisboa e como afirmar este museu pequenino insignificante porque não tinha um corpo de funcionários importantíssimo, não tinha um budget excepcional. Era preciso ir ler livros sobre as conchas em Portugal aos naturalistas franceses que os tinham escrito. Então há toda uma estratégia feita pelo Barbosa do pecado de afirmação deste museu que, por um lado, se encontra na capital de um império global, por outro lado, à margem da Europa e da rede dos grandes museus de história natural. E, de facto, eu defendo que o Barbosa do pecado fez isso de uma maneira exemplar e com grande eficácia. E conseguiu, de facto, marcar a agenda do que é que era o conhecimento da zoa geografia angolana, por exemplo, especificamente, que foi onde ele se especializou, de vertebrados, nomeadamente, e, de facto, era todos os outros naturalistas, nós vemos a fazerem perguntas então ao Museu de Lisboa quando se tratava desse assunto. No terceiro capítulo eu falei então de quem foram os coletores, coletores é uma palavra aqui complicada porque estes coletores não são as pessoas que, de facto, necessariamente pescam os peixes ou apanham as plantas, mas os coletores que fizeram as primeiras remessas das colónias de todo o império para Lisboa. E a importância fulcral que tiveram alguns dos nomes, mas também a rede inteira das várias dezenas de colaboradores com o museu que responderam àquilo que o Barbosa do pecado publicou em 1862, também as instruções práticas para coletar e recolher e enviar para o Museu de Lisboa tudo o que era a fauna das várias possessões ultramarinas, que era a expressão na altura. Mas também de Portugal, não é? Também havia o coletores em Coimbra, no Norte, etc. Mas eu tratei especificamente na minha tese da questão africana. No quarto capítulo eu falei sobre as questões também de nomes e de nomenclatura e de como se processa a prioridade. Quem é que dá o nome a uma determinada nova espécie, que é um problema realmente também bastante interessante em termos da história da taxonomia. E depois no capítulo 5, que eu vou falar hoje um bocadinho em maior extensão talvez só rapidamente, um museu em papel. Portanto, todos estes catálogos manuscritos que o museu precisa de ter. O museu precisa de ter listas, precisa de se organizar quantas coisas é que já chegaram, quais é que chegaram, em quantos barris é que estão e quando é que vão ser finalmente abertos para se ver quais é que são os peixes que estão lá dentro, etc. E onde é que tudo se arruma, toda a logística, quantos caixotes é preciso ter, quantos garrafões de vidro é preciso ter, quanto álcool é preciso ter, tudo isso estava escrito em papel, em listas de papel. No último capítulo, então, finalmente falamos do mapa cor-de-rosa e do Serpa Pinto, que são personagens, o mapa cor-de-rosa também é uma personagem, personagens fundamentais nesta história e como, então, há, de facto, uma maneira de incorporar o conhecimento científico naquilo que são os grandes livros políticos desta altura, que são os livros dos exploradores, o Serpa Pinto, o Capel e a Ivans, etc. Portanto, como eu atravessei a África do Serpa Pinto, ressoa dentro de todos nós porque estudámos, por alguma razão, já ouvimos algumas das frases do Serpa Pinto, por sermos portugueses, e toda essa narrativa estava pejada de nomes científicos, tratados científicos, apêndices científicos feitos pelo Conte Ficalho ou pelo Barbosa do Bocajo na Escola Politécnica. Portanto, as conclusões, estudar o que é nosso, é uma citação de uma das frases do Barbosa do Bocajo e, portanto, para não perder muito tempo, vou passar, então, para uma das frases do Serpa Pinto. Em 1884-1885, nesse inverno, o Serpa Pinto e o Augusto Cardoso, dois grandes exploradores da nação, estão em Fernão Veloso, em Moçambique, à espera de partirem para a grande Expedição Científica Pinheiro Chagas. Na verdade, têm um problema de carregadores e não encontram pessoas para ir com eles e, portanto, basicamente, estão a apanhar uma seca tremenda durante uma data de semanas e o que é que fazem? Vão cartografar toda a Bahia de Fernão Veloso, que é aqui, e desatar a dar nomes a coisas que, segundo eles, ainda eram partes sem nome. Então, o Serpa Pinto escreve daí uma carta ao então ministro da Marinha e Ultramar, José Vicente Barbosa do Bocajo, a informar-lhe que esse seu amigo, o Serpa Pinto era especialmente amigo muito próximo do filho do Barbosa do Bocajo, mas eram claramente amigos no sentido em que quando toda a expedição está a ser preparada pela Sociedade de Geografia, a primeira expedição do Serpa Pinto e do Capelo e do Ivans, o Barbosa do Bocajo está intimamente ligado à construção do desenho dessa expedição, ainda que apenas com um papel mais simbólico dentro de todas as comissões da Sociedade de Geografia, o Barbosa do Bocajo está dentro dessa discussão e então o Serpa Pinto decide neste inverno, que é o inverno da Conferência de Berlim, da conferência que, como sabemos, determina significantemente a história do continente africano nesta altura, e ele decide então neste inverno particular dar o nome de Porto Bocajo, a uma zona que não tem grande interesse ainda hoje, da Baía de Fernando Veloso, apesar de dizer que, de facto, é um dos pontos que estudaram tidamente e um dos melhores do mundo. Então, nomes servem sempre para honrar determinada, são como as estátuas, são como os monumentos, como as estátuas, servem sempre para honrar, marcar e, de facto, crivar para a história determinada pessoa e determinado evento. Então, é isso que o Serpa Pinto era, de facto, excelente a fazer, tinha uma noção de retórica muito sofisticada e era realmente muito bom a fazer isso e, então, escreveu e produziu, são cartas que se encontram na Sociedade de Geografia, a carta do Porto Bocajo e o ponto Anchieta ao lado do Porto Bocajo e, portanto, desta maneira, acarreta com ele para uma situação específica em Moçambique de uma campanha que é científica, mas, como sabemos, também é militarizada, todos estes nomes científicos, ou do Bocajo e do Anchieta. O que é que acontece? Acontece que, ao mesmo tempo, do ponto de vista do museu e das suas publicações científicas, peço desculpa que está um bocadinho desfocado. O naturalista que estava a trabalhar no museu, já que o Barbosa do Bocajo estava no Ministério, muito infeliz por estar no Ministério e não estar no museu, publica a lista das aves coletadas pelo Sr. Serpa Pinto em 1885, onde inclui exemplares de espécies que foram capturadas em Porto Bocajo. Portanto, naturalizando daqui para a frente, Porto Bocajo, uma coisa que ninguém chama Porto Bocajo, na verdade, aparecem pouquíssimos manuais de náutica, esta designação, mas naturalizou esta designação, Porto Bocajo, cientificamente, porque ficou agarrada a um espécime que vem capturado nesta altura. Então, há a carta que é desenhada do Porto Bocajo, o nome Porto Bocajo e depois os espécimes científicos que ficaram no museu guardados, cujas etiquetas vão dizer Porto Bocajo. Portanto, mais do que designações em GPS, todos estes nomes têm um contexto político que de facto não se pode subvalorizar. Bom, entrando então nos vários casos, uma citação do Barbosa do Bocajo, quando fala de porquê que este museu se chama nacional e como se deve entender esse nome de museu nacional, e ele define como um estabelecimento permanente, é interessante isso para mim porque é uma das definições do ICOM, onde se faz a exposição ao público regular do estado da cultura da história natural do país. E portanto, nesta fase, nestes documentos desta altura, do Barbosa do Bocajo, muita ansiedade em relação a conseguir demonstrar a necessidade, como todos os diretores do museu sabem, de um orçamento mais robusto, de poderem contratar mais pessoas, etc. E portanto, a retórica é comum a todos os outros museus, não é? De demonstrar efetivamente que, e segundo as palavras do Barbosa do Bocajo, se queremos que o museu seja nacional, então temos que lhe dar essa capacitação, não é? A nível, basicamente, do orçamento que o museu tem anual. Porque o museu como instituto ou estabelecimento científico dentro da escola politécnica tem o seu orçamento, mas não tem a capacidade para fazer grandes contratações, não é? Portanto, isso é uma questão que nesta fase, nos anos 60, é problemática. Oh, Catarina, sabes o que é que são estas coisas penduradas nesta fotografia? Sei, eu gosto muito desta fotografia porque as escadas para cima estão bloqueadas, claramente este museu não estava aberto ao público. Com armário, não é? Tem um armário? Não está aberto ao público, está quase sempre a ser arrumado de um lado para o outro. Estes são umas coisas que foram feitas mais ou menos no final do século XIX, que são para tapar as clarabóias. Portanto, o teto alto, que eu imagino que aqui ainda seja no correr daquilo que nós chamamos, não sei se hoje se chama sala bocá justamente, que é a sala do XIX. É a sala bocá, é isso. É nesse, acho eu, nesse corrimento, portanto, que estava tudo seccionado, foi o Ricardo Jorge que abriu depois tudo, e havia estas clarabóias, portanto, há os orçamentos para as clarabóias. Portanto, as fitas deviam ser como aqueles para puxar, para controlar, abrir tudo. São cortinas, são cortinas, mas para controlar a luz que vinha, porque era, por um lado, útil ter as clarabóias, por outro lado, também não sei exatamente como é que isto funcionou e o que sabemos é que está sempre a entrar chuva no museu o tempo todo, em 1921, Baltazar Queixas, Baltazar Osório Queixas, que não consegue abrir o museu porque é impossível. Claro, claro. Portanto, há toda, para além de todo o problema de conservar espécimes zoológicos, que já é um problema em si, a necessidade de álcool e de bons contentores, etc., a própria estrutura do edifício também está sempre. Falta de recursos. Crónica, crónica. Todos os museus de História Natural partilham desse mal. Mas sim, esta é uma das minhas fotografias preferidas por causa disso, porque mostra tão bem como o museu nem sequer estava aberto ao público, é uma questão mesmo para os investigadores e tentarem arrumar, etc. E depois, esta é uma das salas dedicadas à África, como se pode ver pelos animais. Continua, continua. No século... Desculpa, bem, no capítulo 2, eu falo então das instruções práticas que o Barbosa do Becage escreve e publica e que consegue enviar para os vários postos do Império Português, nos vários cantos do mundo, usando de uma retórica também fantástica, de que não acreditamos que seja hoje a panagem exclusiva de outros povos as qualidades e sentimentos que noutras eras fizeram grandes e nos colocaram. O ponto é sempre compararmos aos outros e dizermos, basicamente, tal como a primeira citação do Serpa Pinto, se os outros europeus estão a fazer isto, nós também temos que fazer e também temos que ter capacidade para fazer. Mais uma vez, é uma retórica que na história da ciência e quando analisamos, todos os químicos alemães se queixam que os químicos franceses estão a fazer mais coisas, nós precisamos de mais dinheiro. Portanto, todos uns e os outros estão sempre a comparar. Aqui há toda a narrativa que nós sabemos que depois vai ser exaltada ainda mais em 1880, no Tricentenário do Camões e dos Lusíadas, há toda uma narrativa de sobrepor este mito do que é que é ser português e do que é que é dar novos mundos ao mundo e todas essas citações do Camões e dos Lusíadas, que estão sempre a ser repisadas, porque é preciso chamar a atenção para nós conseguimos fazer coisas destas. Porque, reparem, Portugal continuamos hoje na mesma situação, um país muito mais pobre do que os outros na Europa e, portanto, defender um orçamento maior para um museu de investigação científica é sempre complexo. E, portanto, há toda esta narrativa que era o que de facto estava em causa na altura, não é de nada surpreendente. Mas é muito, muito interessante o texto destas instruções práticas porque, na verdade, há todo um programa de gestão de coleções, de política de coleções, de acessos, desculpem, de accession, de coisas que se querem, de desidrata, como se costumava... Incorporação, incorporações. As incorporações que se queriam fazer, exatamente, e de qual era a ideia de museu que estava em causa. E, portanto, é vários em um. É um documento científico porque tem um artigo, é um questionário com instruções, um questionário não, um manual de instruções para coligir, preparar e remeter para Lisboa, mas é também uma declaração de intenções e de todo um novo museu que estava a ser idealizado em, justamente, 1861-1862. Este repto é ouvido por uma geração muito jovem, de jovens rapazes de 20, 30 anos, que estão nas colónias, que são jovens farmacêuticos, que são jovens militares e que já tiveram, provavelmente, até ou a formação na escola médico-cirúrgica ou a formação na escola politécnica. Às vezes, muitos deles até já conheceram o Barbosa do Becás como professor na escola politécnica, puderam até, talvez, ter sido obrigados a visitar o museu numa das aulas de introdução aos Três Reinos e utilizam, este é um dos casos de estudo que eu uso neste capítulo, utilizam, usam também a oportunidade de remeter peixes, cobras, lagartos, como é que eles vão dizer, vertebrados, mamíferos, insetos, para o Museu de Lisboa como uma comunicação com a metrópole. Sentem-se sozinhos, é uma das coisas psicológicas que justamente no romantismo é muito claro para quem estuda a história dos impérios. Sentem-se sós, sentem-se abandonados, sentem-se desorientados porque não têm livros para ler, não têm bibliotecas, não têm outras estruturas que imaginam mais cosmopolitas e que gostariam de ter, seja em Luanda, seja em Cabo Verde, seja noutros pontos do Império. E eu estudo, então, por exemplo, dois destes rapazes interessantes, o Manuel Legarda Pimenta e o Francisco António Pinheiro Baião, que são dois dos primeiros a contribuir, a, no fundo, ouvir o repte do Barbosa do Bocage e contribuir com coleções muito válidas e cruciais nestes primeiros anos, para que, de facto, o Museu possa, a partir daí, estabelecer mais contactos com as pessoas no terreno. Mas é muito interessante o caso porque eles não são coletores amadores, como, por exemplo, a literatura, quando nós falamos da historiografia da ciência na história da história natural, há toda uma biblioteca sobre o que é que são os coletores amadores e como queriam entrar em competição com os profissionais dos museus e como havia essa tensão. Isso é um caso tipicamente britânico e, portanto, é muito importante nós também publicarmos a nível, publicarmos em inglês, etc., para conseguirmos desmontar estas normalizações que há de determinadas categorias. Este caso, por exemplo, eles não são amadores, não são coletores amadores porque o objetivo deles não é serem colecionadores, não têm a psique do colecionador de querer colecionar, colecionar. O que queriam, neste caso, estes dois jovens rapazes, era, de facto, contribuir, portanto, participar nesta agenda ou nesta narrativa teleológica da história dos portugueses, contribuir para o museu, mas em troca ter um papelinho assinado pelo Barbosa e do Bocage, em que como contribuíram e como, então, estão a contribuir de outras maneiras para a sua progressão na carreira, seja na carreira militar, seja na carreira médica. E, portanto, há toda uma questão de posicionamento a nível do que é que eram as carreiras no Império, que também se joga… Contrapartidas. Exatamente. Contrapartidas, não é? Políticas. Portanto, há toda uma… Há uma economia de troca que tem muito mais do que só a questão, então, de… Ah, eu sou um… E favores também, favores, não é? Aquela do antecipado. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, aqui, qual era a moeda de troca para atrair ainda mais estes coletores, estes colaboradores do museu, era, da parte do ponto de vista do Barbosa e do Bocage e dos naturalistas do museu, citar sempre os nomes de cada um destes coletores. Eu digo coletores assim porque, na verdade, eles são os mediadores. Eles não são necessariamente o caçador, o pescador, etc., como eu mencionei há pouco. Eles são, eles próprios, um nó de uma rede local. E, então, mas ficam nos arquivos, nos catálogos do museu, nas etiquetas dos espécimes, como os coletores. E aí, reparem como, agora sim chegamos ao grande crux desta apresentação, como isso é o motivo para garantir, segundo o Barbosa e do Bocage, a autenticidade do espécimo. Então, a autenticidade do espécimo aqui não é uma questão de se é uma espécie nova ou não é, é uma autenticidade a nível geográfico. É o nome daquela pessoa porque ela se encontra em... Naquele lugar. Naquele lugar específico que dá a autenticidade... E porque é, digamos assim, faz parte desta rede das posições coloniais... Ou seja, proveniência, não é? Exatamente. Portanto, a proveniência é uma data de coisas, não é só uma coisa simples. E aqui é entendido como a autenticidade do espécimo. Isto é uma frase que eu tive que ler e releer ao longo de muitos meses e muitos anos para conseguir, de facto, entender o que é que era pretendido com esta expressão. E, de facto, então, como ele diz de uma maneira muito curiosa, atrair ao doador a estima e o reconhecimento de uma parte, infelizmente, da sociedade... Enfim, há sempre estes lamentos que são sempre muito curiosos e muito interessantes. Então, é assim que o Barbados do Bocage consegue uma legião de colaboradores. Uma rede, uma rede, não é? Exatamente, é uma rede. O mais importante deles todos é um nome mais conhecido, o José da Anchieta, que mencionei anteriormente, mas que começa por ser um destes rapazes que conheceu o Barbados do Bocage numa das aulas da Politécnica, teve chumbô à cadeira do Bocage, era uma pessoa um bocadinho desconcentrada, e preferia, segundo os seus amigos, como há uma descrição do Bolhão Pato, tocar a Rebeca o dia todo, em vez de estar a estudar, e, portanto, conseguiu não fazer o curso em Coimbra, não fazer o curso na Politécnica, e entrou nesta ideia de uma carreira colonial sem ter uma carreira colonial verdadeira, e pôs-se a viajar, provavelmente com o dinheiro da família, e revelou-se um grande preparador de insetos, e mandou uma das primeiras remessas de insetos do sertão angolano, e foi recomendado por este Francisco António Pinheiro Baiel, então, para que o Bocage o contratasse como, então, este, que foi de facto o que veio a acontecer, e José de Anchieta fica 30 anos no sertão de Angola, só vem a Lisboa mais uma vez, para se casar, e volta para lá outra vez. Casar e morrer era em Portugal, não era? Exato. Pois, não, mas a pobre coitada da rapariga não achou a graça nenhuma e voltou para Lisboa há muito pouco tempo depois. Ai, foi. Foi assim, coitada. Ele lá, à partida, deve ter tido mais uns dois ou três filhos de outras mulheres, e era, de facto, uma pessoa que precisava mais era de andar de um lado para o outro, também tem uma biografia muito, muito interessante do José de Anchieta. E, portanto, há esta legião desta rede de colaboradores, e, de facto, nós costumamos às vezes olhar, a nível da história da ciência, para esta relação como uma relação entre os colaboradores que enviam para o museu. E depois é o José Vicente Barbosa do Caso, ou outro diretor qualquer, que contacta com as instituições, tem os espécimes, confere autoridade dos espécimes, publica os livros e contacta com os outros naturalistas. Mas, na verdade, há também uma data de, como estava a dizer, favores, não é? Portanto, há uma data de outras coisas que entram numa economia que é mais subtil, que não tem só a ver com dinheiro ou com trocas, troca por troca, mas que é, de facto, importante, digamos assim, unpack, não é? Tipo, desmontar com mais camadas interpretativas do que, de facto, só ser uma relação unidirecional ou simples, porque, de facto, não é. Ou só científica, porque não é, não é? Claro, exatamente. Exatamente, não, tem que haver, tem que haver uma relação, por exemplo, o Francisco António Pinheiro Baião, há uma relação íntima de confidenciar no Barbosa do Bocage aquilo que se passa com ele, porque, por exemplo, ele tem um caso extraordinário de, ele era uma pessoa muito problemática com as autoridades e metia-se sempre com as pessoas. Ele, como, querendo fazer uma carreira de militar, o problema era esse, era que querendo fazer uma carreira de militar, ele não podia fazer isso, mas metia-se sempre com os que eram a favor de, por exemplo, denunciar maus tratos a pessoas que, não podendo ter escravos, ainda continuavam a maltratar muitas das pessoas, muitos dos seus funcionários e, portanto, faz parte de uma geração de pessoas que estão constantemente a ir para a prisão, são os brasileiros, etc., que fazem os jornais e a imprensa periódica em Holanda. A que denunciam, são advogados, portanto, faz parte de uma, tem uns amigos e ele próprio com ideias muito fortes do que é que é e que devia ser o Império Português. Portanto, não são necessariamente contra o Império, se querem é renovar por dentro o que é que se podia fazer em relação àqueles territórios. E, portanto, são pessoas extremamente engajadas, no caso deste dinheiro bem-ão, vê-se isso. E, portanto, há toda uma questão mesmo muito privada entre eles os dois, e aí sim favores também privados, não é? Tipo, de tentar convencer as autoridades militares em Lisboa, na metrópole, a Safalo, etc., etc. Portanto, há aqui várias outras questões que eu abordo. Só para avançar rapidamente, antes que me perca, eu não vou falar deste caso, que é super interessante, da nova espécie. Portanto, a questão da nomenclatura e da taxonomia nunca deixa de ser política, mesmo que os cientistas queiram, hoje em dia, como no século XIX, achar que há, de facto, critérios de prioridade para determinar o nome de uma espécie. É, de facto, uma questão sempre muito sensível e muito complicada. E neste que é a primeira espécie... E controversa, e controversa. A primeira espécie, o primeiro género descrito no Museu de Lisboa da fauna africana, que era novo, é uma história interessantíssima que eu convido todos a ler quando eu publicar o paper. Mas ouve, ouve, Catarina. Nós vamos colocar... A tua tese foi defendida. Foi defendida o ano passado, salvo erro, não foi? Em janeiro, foi em janeiro. Ah, janeiro, mas como foi pré-Covid, agora parece que foi há 10 anos. Já foi há muitos anos. Mas nós vamos colocar... Está no repositório da Universidade de Lisboa e nós vamos colocar o link aqui de baixo para vocês verem, com atenção, quem tiver mais interesse em aprofundar qualquer um destes assuntos que a Catarina nos está a apresentar, porque ela agora tem um tempo mais limitado, não é? Continua. Claro, é isso. Não, aqui não vou entrar nesta coisa. Queria só mostrar rapidamente... Adoro esta fotografia também. Também eu. É as caixas, as caixas, os caixotes, os caixotes de vários tamanhos. Não, e não é só isso, é uma reserva. É uma reserva, mas há uma cenografia aqui. Aham, aham, aham. Não, e este diorama, este não diorama, mas é um... Como é que se diz? É um conjunto do Leão da Leoa e do certo que eles apanharam. Não, é extraordinário. É fantástico esta fotografia. É das mais incríveis. Aqui, por causa da questão da logística, portanto, que é o que eu trato neste capítulo, mas a partir dos papéis. E este pequeno caderninho é o caderninho, em relação a 1886, o caderninho de requisição de papel. E, portanto, quão importante era também o material papel para toda esta... Os consumíveis, os consumíveis associados há... São dois consumíveis no mesmo caderninho, os olhos de vidro para as aves e o papel. Portanto, eu acho que achei super interessante. Aqui, só para dar uma ideia das listas que existem, estes são quase todas coisas, então, da década de 80, mas só para mostrar que, como, por exemplo, neste aqui do lado direito, a caixa número 11, há nomes das espécies, os números de ordem, dentro do museu, e depois as pátrias. Então, aí sim, a parte geográfica desta proveniência. Mas, por exemplo, neste outro, que é o catálogo da osteologia, portanto, todos os espécimes que são só os esqueletos, portanto, não são as peles, estão organizados de outra maneira, e neste catálogo, que é diferente, são todos feitos à mão, estão todos incompletos, portanto, é muito sui generis analisar isto, mas só para percebermos que há a designação, que é o nome científico, idade, sexo, localidade é a parte geográfica, e proveniência são os coletores. É a companhia Gerardo onde foi comprada este espécime. É o último proprietário, não é? Exatamente, são os vendedores, são quem dá, digamos assim, a autoridade, e é isso que é o nome proveniência. E o título legal, não é? O título, quem dá o título legal. Exatamente, exatamente. Então, há uma data de nomes aqui, por exemplo, nestas, portanto, aqui o José da Anchieta, que mencionei há pouco, e, claro, como eram remessas muito periódicas e muito, muito, muito importantes durante estes 30 anos, tinham as suas próprias etiquetas feitas, não é? Portanto, temos a historiezinha das etiquetas ao longo do tempo, são várias tipografias diferentes, mas temos, então, o habitat. Habitat não é a palavra habitat tal qual temos depois do período de 19. Claro, porque é um anacronismo, não é? Habitat é um anacronismo. É a localidade de onde, de facto, veio, e o nome vulgar. O nome vulgar e o nome comum, que, erroneamente, às vezes se diz que não há nomes, porque, sei lá, as pessoas desse sítio não sabem os nomes, etc. Há sempre um nome qualquer que se chama, mesmo que seja um nome genérico, e é, curiosamente, por causa do nome vulgar, que muitas vezes consegue distinguir do que é que determinado explorador está a falar. Porque o nome vulgar para aquela tribo, isto chama-se a não sei o quê. E, portanto, há, em termos destas questões de prioridade em relação às discussões e às diatribes em relação a nomes de animais, pode ser feito através dos nomes científicos e da questão da prioridade, mas também é muito importante apontar nomes vulgares das várias localidades. Isso acontece muito no trabalho do Anchieta, porque, justamente, ele não está sempre no mesmo sítio no Sertão Anglano, muda de X em X tempo, muda de sítio e faz as suas próprias exposições e depois volta, etc. E vai fazer essa coleção desses nomes. Aquilo era o Anchieta, aquele era o Anchieta que estava representado. Sim, é uma gravura menos boa. Não tinha ideia nenhuma, estou a aprender contigo que ele era um playboy lá do século XIX. Saiu da Rabeca, em Coimbra, era um espetáculo. E queria sempre ter a cola engomada, a cola engomada e o frizz no cabelo. É assim que o Bolhão Paco se descreve, é um fartote. Exato. Bom, temos que concluir. Sim, temos que concluir. Então, aqui só para concluir isto que eu estava exatamente a dizer sobre os nomes indígenas, portanto, aqui no livro, que é o segundo volume desta trilogia que nunca chegou a ser completada do Barbosa do Bocasco, da Herpetologia de Angola e do Congo, por exemplo, num exemplo, portanto, de uma das víboras, o nome indígena de tal tal nome científico variam de acordo com as localidades. E depois vamos reparar como cada um dos nomes indígenas está relacionado a uma localidade geográfica e relacionado com uma pessoa que foi o chamado coletor que enviou aquela remessa. E, portanto, há uma distribuição da autoridade. Não quero dizer que seja equitativa, não quero dizer que o Bocasco partilhasse assim tanto da autoridade dele com estas pessoas, mas ao incluí-los está também a fazer um jogo de dizer, atenção, eu tenho esta pessoa, esta pessoa e esta pessoa, nesta localidade, na outra e na outra, que são os meus, digamos assim... Está a legitimar o seu próprio... Exatamente, são os meus fiéis, digamos assim, contribuidores e que, portanto, estendem os tentáculos, não é, do museu para todo este território, no caso de Angola. Voilá! Eu tinha aqui mais umas coisas giras para dizer, só para deixar umas pistas para a discussão. Sim, deixa eu ver primeiro se há alguma questão no... Temos o Inácio Peredo. Olá, Inácio. Olá, uma pergunta. Em Madrid só pensavam em Cuba e Filipinas. Qual é o diálogo com Bocasco e África? O diálogo em que sentido? Bocasco nunca foi à África. É um africanista... Não, mas eu acho que ele está a perguntar, o Inácio está a perguntar o diálogo com Madrid, ou não? Inácio, especifica, querido. Ah, pois, com Madrid também existe. O Barbosa do Bocasco é, aliás, de uma geração ligeiramente anterior à geração dos fundadores da Sociedade Espanhola de Ciências Naturais, portanto vão buscar muita inspiração ao Barbosa do Bocasco, vão-lhe escrever imensas cartas e há uma troca de muita amiga com muita amizade por trás de esforços, uma troca de esforços, no sentido, tipo, olha, como é que vocês fizeram aí, mais ou menos isso, não é? Como acontece hoje em dia, não é? Portanto, isso nota-se a partir de certo, acho que dos anos 70, portanto, na I, o Barbosa do Bocasco é ligeiramente mais velho e, portanto, é assim uma espécie de mentor, muito à distância, muito à distância, mas é uma espécie de mentor. Sim, em Madrid e Lisboa. Sim, em Madrid e Lisboa. Eu estou a ver, a correspondência que eu vi em Madrid não é esta, é, por exemplo, a fundação da Sociedade de Ciências Naturais e convidarem o Barbosa do Bocasco como fundador e outros naturalistas em Portugal, porque isto já é numa fase, agora não tenho decor na cabeça, mas sei que já é a finais do década de 70, 80, 90 e, portanto, já convidam, por exemplo, pessoas de Coimbra e do Porto. Portanto, porque há também esse capítulo meu, há um capítulo que eu fiz para um volume editado, que vai sair agora também brevemente pelo CIUGT, sobre História da Ciência, Tecnologia e Medicina em Portugal, e aí eu falo de como a comunidade de naturalistas tem assim uma espécie de cronologia muito interessante, em que há primeiros que se estabelece o Museu de Lisboa, depois Coimbra e depois o Porto, mais no final do século XIX. E aí, por exemplo, já estão todos estes... Nós vemos isso, a cultura material é transparente em relação a isso, portanto, nós vemos estas ondas, não é, que são de institucionalização. Exatamente, claro, não quer dizer que não existissem e que as coisas não existissem lá. Isso em coerções, exatamente. Exatamente. Mas é de institucionalização, vemos essas ondas muito bem. Olha, eu adorei o teu seminário. Tenho uma questão, aliás, foi incrível para a divulgação do arquivo histórico do museu, do nosso museu, portanto, comprova aquilo que dissemos no início, a importância destas fontes, que, para além, é verdade que já houve muitas teses, mas também há muito material inédito, muito material por ser analisado e, sobretudo, há novos olhares, porque a investigação é assim, não é? Exatamente. Portanto, agora vem outra pessoa e tal, tal, tal. Portanto, isto nunca acaba, de conhecimento. Eu tinha uma pergunta, não sei se há mais alguma pergunta do... Sim, mas... Obrigado. É o Inácio. Obrigado a nós, Inácio. Mas uma coisa que eu te queria perguntar é, tu falaste, e falaste várias vezes, em política de coleções. E, portanto, que é um termo um bocado, quer dizer, não era algo que eles fizessem deliberadamente naquela altura, nos museus, não é? E, portanto, quando falas, eu queria que tu unpack, como tu dizes, um bocadinho mais, esse conceito. Por exemplo, em comparação com o século XVIII, se for possível tu fazes essa comparação, porque, vamos lá ver, o Vandelli cria coleções, não tinha, cria coleções. Portanto, mandou aquela malta toda para os cinco cantos do Império, para fazerem as recolhas, fazerem as remessas, o Alexandre de Rodrigues Ferreira para ali, o outro para Cabo Verde, o outro para Angola, o outro não sei o quê. Portanto, exatamente. Houve também aqui uma política deliberada, mas tinha mais recursos, porque tinha o apoio do Marquês de Pombala, etc. Se calhar aqui, como caso, a ideia foi mais usar os recursos locais, em vez de fazer este envio de gente, tu vais para ali, tu vais para ali, quer dizer, como é que tu fazes esta comparação, à luz daquilo que era o que ele queria, que era uma coleção nova, porque, na realidade, ele recebe a coleção do Palácio da Ajuda, que veio via a Academia das Ciências, recebe, depois, mais tarde, a coleção do Dom Pedro e do Dom Luís, do Passo das Necessidades, etc., mas para ele, salvo o erro, agora vocês é que sabem que são historiadores, já olharam para este arquivo, salvo o erro, foi sempre considerada à coleção antiga, quer dizer, o que ele queria era uma coleção que tivesse uma dimensão verdadeiramente nacional, no sentido em que tu dizes, portanto, para mim, era lógico que ele fosse, mandasse para os cinco cantos do mundo, recolher, fazer recolhas, para constituir essa coleção, mas se calhar não tinha recursos, quer dizer, podes explicar um bocadinho melhor isso? Há várias coisas, portanto, aquilo que disseste exatamente, portanto, uma coisa é ter o Marquês de Pombal por trás e poder formar as pessoas, porque o Feijó, o Vandeli, etc., são, talvez, quatro ou cinco, eles são formados especificamente para fazerem, vão com os desenhadores, etc., portanto, são mesmo expedições, não é? Exatamente, especificamente, em todo o termo, full term, todo o termo. Sim, como a Mala Espina, em Espanha, quer dizer, são aquelas grandes... Exatamente, ao longo do tempo há sempre esse tipo de tentativas. O Barbosa do Bocajo não consegue fazer isso, o Barbosa do Bocajo está, ok, sim, já é regeneração, sim, as estruturas institucionais começam a estar mais organizadas na década de 60, de facto, mas é muito complicado justificar a existência de campanhas científicas, nem dentro de Portugal existiram, portanto, a primeira expedição à Serra da Estrela em 1881 é depois da Sociedade de Geografia, é um esforço da Sociedade de Geografia. Quer dizer, tirando a missão geológica, não é? A Comissão Geológica do Reino é dos anos 60, a texta da razão, acabei de me contrariar, no entanto, há uma, digamos assim, um valor estratégico inerente dos recursos minerais e do conhecimento do território, de facto, não é? Na pedra, literalmente, que é mais difícil de justificar para os insetos e os bichos. Claro, claro, claro. E, portanto, há isso por um lado. Por outro lado, há a estratégia das instruções que são enviadas, é uma estratégia antiga, é uma estratégia do século XVI. O Império Espanhol fez exatamente isso no México, com o questionário de Elas Índias. E, portanto, e depois todos os outros, os ingleses e os franceses, os franceses publicaram as instruções do Museu de Paris, quase de dois em dois anos faziam uma nova edição. Claro. De tão solicitado era a ideia destes folhetozinhos irem, 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 irem. E, portanto, para médicos, militares, etc. Portanto, isso aí não é nada de novo, é repetir, aliás, dentro de Portugal, nomeadamente o Vandelli escreveu umas instruções, o Francisco de Assis escreveu umas instruções, há umas instruções de Coimbra e depois há as instruções do Bocage. E continua a história das instruções até às missões do ICT, até às missões durante o Estado Novo. Continua a haver estandartes, o que é que é preciso fazer, para esfolar, para fazer isso, para fazer isso. Claro. Agora, nessas instruções, por exemplo, também é referida a importância de ir ao mercado e falar com as pessoas do mercado e com os pescadores e perceber o que é que eles estão fazendo, o que é que apanham na rede e não gostam, o que é que não seguem. Pois, essas instruções têm a ver com a implementação local de cada uma destas pessoas. Claro. E, portanto, isso é... Essa formação, não é? Portanto, é dar formação a quem tem, no fundo, uma formação de base já muito forte, porque são as pessoas de escola médico-cirúrgica, escola politécnica, etc. Claro. Não é também, de facto. Não, mas mais do que isso, Catarina, porque as instruções são evidência de uma política deliberada, não é? É que está, por isso é que eu uso o termo política de coleções e gestão de coleções, porque há os museus de história natural, vamos falar dos museus de zoologia muito especificamente. O ponto, para mim, é que a política de coleções do Brabóso do Cássio é claramente para um museu de investigação e não de demonstração da diversidade, por exemplo. Claro, claro. Isso é completamente novo. Claro. Ou seja, e aí ele precisa de coisas específicas, porque em Leiden, a agenda de investigação do Temmink é, eu quero todas as gaivotas que há na Europa diferentes. E era esse o tipo de coleção que ele fazia. Isso não era o Bocas. O Bocas não estava interessado nisso. O Bocas não quer fazer isso. O Bocas quer concentrar-se numa região zoogeográfica específica e entrar nesta espécie de nova ciência, sim, já há o Bloomberg, já há muitas décadas, mas é com o Wallace, que escreveu com o Darwin, é com o Wallace que se passa a pensar de como é que se estuda a distribuição desta ciência. Sim, a questão da linha, não é? É tão importante, porque as aves têm uma distribuição muito diferente. Claro, claro. Portanto, há um interesse específico dele nos vertebrados. Depois há também muitas notas que ele dá nos vários documentos destes que têm assim mais, digamos, sumo retórico, em que quer que os naturalistas assistentes sejam especializados em grupos taxonómicos, o Félix Brito Capelo especializa-se em peixe, e nos peixes de Portugal, mas também em África, o Augusto de Sousa em aves, e portanto isso é o que eu chamo de facto de existir uma política de coleções. Claro, já percebi. Está compreendido. Está ótimo. Há agenda científica, há agenda nacionalista, se quiseres, mas há de facto uma ideia. Há uma ideia de que museu é que é o objetivo final, digamos assim. Claro, claro. Estou a perceber perfeitamente. Te explicaste muito bem. Agora, outra pergunta. Mais curiosidade minha. Diz, diz. Porque está na altura também começaram a haver alguns estudos comparativos, e em particular entre os diferentes departamentos, a botânica, a zoologia, portanto agora que já começa a haver mais informação, há pouco de zoologia por acaso, mas era bom começar, quer dizer, na realidade há esta afirmação do Barbosa do Bocados, que tu tão, nacional, não é, com todo este, marcadamente, quer dizer, com esta lógica que tu tão bem zoogiográfica, etc., que tu tão bem definiste aqui. Mas a minha pergunta é, daquilo que tu sabes, não é, daquilo que tu olhaste, daquilo que tu conversaste, da literatura secundária, tu viste se isso tinha paralelo com o Evo, do ponto de vista contemporâneo, na botânica e na geologia, mineralogia, quer dizer, podes nos dar algumas pistas sobre isso, estava tudo a acontecer ou estava cada qual para o seu lado, como é que era? Sim, é uma excelente pergunta, e é uma coisa que eu gostava de conseguir, que conseguíssemos agora nos próximos, rapidamente, não temos que esperar mais para fazer isto, conseguimos fazer isto. Há um problema sério entre a geologia e a zoologia logo de início, partilham o mesmo conservador, e isso é uma grande chatice, porque depois é uma pessoa que não tem tempo para fazer nada, porque o conservador, neste caso, como é que eu ia te explicar, é a pessoa que faz todas as etiquetas, portanto, dependendo do tempo, eu tenho até uma coisinha com isso, mas não interessa entrar nestas tabelas, mas eu tenho uma tabela na tese com isso, porque a cada momento há também nomes diferentes, e querem dizer coisas diferentes, as tarefas são todas as mesmas, é preciso sempre alguém para repor o álcool, é preciso sempre alguém para reescrever, agora o nome é diferente, é preciso todas estas coisas. E, portanto, há de facto uma espécie de pequena fricção que se nota no início, nos anos 50 e nos anos 60, entre a parte da zoologia e a parte da geologia, e isso é muito interessante. Agora, a questão é que... Quem é que era na altura? Quem é que era o Vicente Barbosa do Bocás da Geologia, nessa altura lembras-te? É o Francisco... Eu também não sei. Não sei de qual é isso. Pronto, se tu não te lembras não faz mal, não é grave. Mas está na minha tese. A questão é, para a botânica, é um caso muito interessante, porque os alunos nesta altura ainda tinham aulas na ajuda, e o Jardim Botânico está a ser plantado, é depois só aberto em 73, e há um herbário, e o herbário começa a ser composto nesta altura. Temos um Vélvides, temos um Vélvides em África, não é? Ah, mas o problema do Vélvides só se resolve mesmo no início dos anos 70, ainda está a ser resolvido, o problema diplomático das coisas voltarem de Londres. Sim, claro, claro, voltarem de Londres. O próprio Bocás também herda. Isso é outro seminário, o que a gente tem que fazer é outro seminário. Mas, portanto, há, por um lado os alunos estão a aprender botânica, no outro lado, por outro lado um herbário é necessariamente sempre uma coisa de investigação. Não tem esta ideia de ser um museu, porque aqui há duas instituições numa só, o chamado Museu de Zoologia e o Laboratório de Zoologia. E quando o Bocás em 1859 vai a Paris, Leiden, não sei o que, o Diabo A7 vai à Europa toda, ele compra coisas para o museu e compra coisas para o laboratório e compra coisas para a biblioteca da zoologia. Coisas diferentes. Portanto, ele tem que jogar, exatamente. E, portanto, aquilo que eu acho que para ele é o que tem significado é aquilo que se chama aí nessa fase de laboratório. E, portanto, que é, de facto, apetrechar e aí justificar também que é preciso mais uma pessoa, não é? Claro. São também maneiras de fazer isso. E é só quando ele tem o Félix Brito de Capelo. O Félix Brito de Capelo é o mais velho dos irmãos Brito de Capelo e é o que, de facto, mostra mais jeito e mais gosto para esta área e, de facto, devia-se dedicar imenso, ele morre prematuramente, quase muitos dos assistentes, não é só o Arruda Furtado, muitos dos assistentes naturalistas do Arruda. Eles morrem cedíssimo. Morrem cedíssimo. O Barbosa do Bocage não, não é? Porque o Barbosa do Bocage é da classe social. Morrem em nove? Em 1909 ou 10? Sete. Sete. Ele, todos os anos, faz termas, como todos os seus colegas diretores de outros grupos de história nacional. Olha, excelente. Enfim, tem que me calar. Não deixe muito bem. Pera, pera, pera. Não. Mas agora vou ter... Agora não. Agora temos aqui uma pergunta do Zé Paz. Não, respondeste. Está ótimo. Ok. Temos aqui uma pergunta do Zé Paz. Qual o papel dos monarcas portugueses no estímulo das ciências em Portugal? Pois temos Dom Fernando, temos Dom Pedro V e posteriormente Dom Carlos, todos eles amantes das ciências naturais. E das oligias? Tu tens a... E das oligias em particular, pois é. Pois é. Então... E amigos pessoais do Barbosa do Bocage. O Barbosa do Bocage passa aos fins de semana em Sintra, na Vila Roma, mesmo a jeito de quem vai... Portanto, o Dom Fernando tinha sempre que passar por lá e, segundo conta o sobrinho do do Barbosa do Bocage, de facto a charrete parava e sentavam-se a conversar lá no pátio. Ele não foi tutor dos príncipes? Ele não foi tutor. Ele não foi tutor dos príncipes. Do Dom Carlos. O cunhado dele era também médico real, o António... Ah, tem um nome tão fácil e agora não me lembro, não interessa. E o filho do Barbosa do Bocage é ajudante de campo do Dom Carlos. Chama-se Carlos e é ajudante do Dom Carlos. Portanto, há... Há ligações. Segundo me contou a Conceição Tavares, e há muitas coisas nas cartas, quando o filho do Barbosa do Bocage está em Paris durante a conferência de Berlim, no inverno que ele vai a Paris, está a negociar o casamento do Dom Carlos. Portanto, há as promiscuidades, digamos assim, das várias vidas familiares, reais e da questão das instituições científicas, estão todas entrecruzadas. Estão todas interligadas. É uma elite muito reduzida, não é, em Portugal. Claro, claro. É difícil uma pessoa na posição do Barbosa do Bocage não chegar a deputado. O Pondes Pereira de Melo chamou-o para deputado, anos a fio, até conseguir que ele finalmente lá dissesse que sim, e então... Agora, o papel dos monarcas é fundamental, até porque eram, nesta monarquia constitucional, eram pessoas muito interessantes e eram, de facto, pessoas que tinham alguma sensibilidade. Agora, o que interessa era como é que isso se resultava, digamos assim, em documentos... Como é que se traduzia... Em coisas que, de facto, os governos sucessivos conseguissem lidar, como sabemos a própria escritura. Escola Politécnica é formada dentro do Ministério do Reino do Sá da Bandeira, no Ministério do... Sim, e dentro do Militar. Em Intramar, na altura, militar, justamente porque não era com o Ministério do Reino que se ia conseguir, porque estava, ainda nessa fase dos anos 30, o Parlamento cheio de intelectuais da Universidade de Coimbra. Agora, são os intelectuais da Escola Politécnica que estão a dominar, e, portanto, isso também já foi estudado, e há... é uma fase muito interessante de estudar para a história portuguesa, sem dúvida, esta segunda metade do século XIX, com esta elite muito, muito, muito interessante. Olha, e já passámos todos os limites possíveis da paciência das pessoas, de tudo. A conversa está interessantíssima, e não falámos da descolonização das questões científicas, que eu adorava, mas fica agendado, ok? Vamos fazer isso aí no princípio do 2021. Este é o último seminário de 2020, porque em dezembro, quer dizer, nós estamos... Já é dezembro e a gente está... Bem, estamos em casa como estamos hoje, porque não há grandes novidades que se antecipem, mas, enfim, talvez a gente até faça um seminário, quem sabe, mais em dezembro, mas não estava previsto. De qualquer maneira, agradeço-te muito. Deixa-me ver só se há mais alguma questão. Agradeço-te muito a todos os ouvintes e às pessoas que fizeram questões, o Zé Paes. O Zé Paes é do Brasil, eu conheço. O Ode fez um trabalho magnífico sobre os jardins botânicos. Ah, Ico, sobre as jardins lógicos das casas que é portuguesas. Ah, entre as minhas também, sim, ótimo. Como é que se chama, não é? Gerardar-me-ri, agora falta-me o nome. Ai, estúpida. Bom, não interessa. E o Inácio, muito obrigada. Sim, a Menage-ri era isso que querias dizer. A Menage-ri, é isso, a Menage-ri. E, portanto, obrigada a todos os ouvintes. Obrigada a ti, sobretudo, Catarina. Este trabalho é magnífico. Nós vamos aqui fazer uma... Aliás, eu percebi muitas coisas que não tinha percebido na própria apresentação tua da tese. Portanto, tu própria tens vindo a amadurecer estas questões. E há aqui pano para mangas, não só a nível comparativo, como outros países, como, enfim, 50 mil coisas diferentes e pistas que abrem. Isso é que é investigação, é quando abre. Não é quando fecha, é quando abre. E, portanto, está aqui o arquivo à disposição de todos os que queiram. E, quanto a nós, despedimos-nos até, talvez, dezembro, talvez janeiro. Ok. E para mais um seminário de Cultura Material da Ciência. Muito obrigada. Muito obrigada, Eio.